Depois da decisão do governo de Michel Temer de tabelar os preços de frete, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, avaliou a medida provisória como um grande retrocesso. A MP fixa valores mínimos de frete para o transporte rodoviário de carga, que foi publicada no último domingo, junto com outras duas, dentro do novo pacote de ações do governo federal para atender a categoria dos caminhoneiros em greve há nove dias por todo o país. A CNI alega que a fixação de preços mínimos infringe o princípio de livre iniciativa e é ineficaz, além de não corrigir o problema de excesso de oferta de caminhões no mercado. Se você fixa o preço externamente no mercado, você termina por gerar distorções nesse mercado. Se você fixa um preço abaixo do preço de mercado, vai ter escassez, porque os ofertantes não vão ter incentivo a produzir mais. E se você fixa o preço acima do preço de mercado, você vai gerar um excesso de oferta, porque as pessoas vão produzir mais do que a demanda vai querer. Ou seja, o mercado é que deve regular, se autorregular e definir qual o preço de equilíbrio. De acordo com a CNI, o tabelamento do frete vai fazer com que a população brasileira pague mais caro devido à alta dependência rodoviária do país. A entidade defende que apenas a retomada do crescimento será capaz de reverter o atual quadro do setor de transporte de carga rodoviária e afirma que o Brasil deveria enfrentar a questão tributária para reduzir a alta carga de impostos que penaliza o setor produtivo e o cidadão. Você tem aí um sistema tributário com uma tributação excessiva do setor produtivo, muito desbalanceada em termos de diversos setores da economia. Isso gera situações dessa natureza. Se tivesse um sistema tributário mais transparente, mais isonômico, tratando todos iguais, essa situação não se refletiria na questão tributária. Mayara Oliveira para a Rede Vida de Televisão.